Fala com a equipe da Rádio Internacional da China pelo Cricor, arroba, cei.com.br Gastronom, deliciosos sabores da China, sempre com você dos novos Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma missão do programa Gastronomia. Sou a Rosana Gomes. Estou muito pronta para contar e criar o nosso espaço do Dura da Cronômica e as recebidas mais deliciosas da China e também de outros lugares do mundo. Está ao meu lado, no estúdio, a nossa amiga brasileira, Fernanda Vandran. Olá, Fernanda. Tudo bem? Olá, Rosana. Tudo bem? Olá, ouvintes do programa Gastronomia. É muito bom estar aqui com vocês, porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre o patrimônio e material gastronômico de diversos países do mundo, de uma maneira gostosa. O tema do bate-bapo de hoje está ligado extremamente com a nossa saúde. Vamos conhecer os suplementos nutricionais importantes na vida cotidiana. O primeiro suplemento foi comercializado por Erin Johnson, em Chicago, Estados Unidos, em 1950. Tratava-se de uma proteína baseada em ouro e leite, formulação que antecipava as tendências na época. Depois de décadas de estudo, a evidência para saber se os suplementos realmente melhoram a saúde que continua polarizada e incompreta. Médicos, cientistas e nutricionistas lembram o debate sobre este assunto, cujos inúmeros resultados obtidos em diversas pesquisas ilustram a complexidade dos nutrientes no metabolismo. Para 2011, uma análise dos dados dos centros dos Estados Unidos para controle de doenças e saúde nacional de prevenção e nutrição informou que mais de um quarto da população dos Estados Unidos não estão recebendo o suficiente em vitaminas A, C, D e E, cálcio ou magnésio. 97% não conseguem obter o suficiente de potássio. Os nutricionistas reconhecem que nutrientes têm efeitos benéficos em baixas doses ou efeitos tóxicos em doses elevadas. A suplementação de vitaminas e minerais ajuda a preencher lacunas nutricionais na dieta de pessoas que não atingem as recomendações necessárias de nutrientes. No entanto, é importante conversar com o seu médico antes de utilizar os suplementos, pois nem todos os suplementos são seguros, principalmente durante a gravidez e amamentação. Os suplementos podem causar efeitos colaterais, como reações alérgicas ou por interações com outras prescrições, com outros suplementos ou com outros remédios que possam ser utilizados suavemente, ajudando-o em uma condição pior do que adriunamente à sua ingestão. A produção dos suplementos não é padronizada. A diferença entre marcas ou entre lotes da mesma marca. Os suplementos nutricionais são utilizados para suprir carências nutricionais e possuem características idênticas aos alimentos. Querem ser usados por pessoas saudáveis para a manutenção do bem-estar, e por praticantes de atividades físicas para a melhora no desempenho físico e a posição de pernas nutricionais que ocorrem durante a prática esportiva. A seguir, conhecemos alguns tipos principais dos suplementos nutricionais. Hipercalóricos são de alto valor energético, compostos por carboidratos e aminoácidos essenciais. Proteicos são compostos de aminoácidos essenciais que ajudam na constituição muscular. Termogênicos são utilizados na perda de peso e gordura corporal. Antioxidentes são importantes para a limpeza do organismo e eliminação de radicais livres. E polivitamínicos e minerais são para pessoas que necessitam de complementação de vitaminas e minerais. Em seguida, vamos enumerar alguns suplementos mais indicados e utilizados. A creatina é produzida por corpos, cuja função é nutrir os nossos músculos. Estudos revelam que a creatina é eficiente em 80% do seu uso. Nas atividades físicas, a creatina adora na contração muscular e neutraliza a acidez no músculo e em treinamento. O nível de creatina é um indicador de massa muscular no corpo e do funcionamento renal. O nutriente é encontrado geralmente em carne, vermelhas, peixes, ovos e lácteos. O cálcio é um dos minerais que mais precisam ser repostos. A idade, hábitos alimentares, consumo de refrigerantes e excesso de cafeína, faltas de exercícios e outros fatores contribuem para a perda gradual do cálcio ao longo dos anos. O cálcio reforça a saúde dos ossos e dentes, enquanto a vitamina D ajuda o corpo na absorção do cálcio. Nem todos podem consumir, principalmente doentes senais crônicos que precisam de acompanhamento médico permanente. A gaseína representa aproximadamente 80% da proteína do leite. Também utilizada no aporte de proteínas para os músculos e recuperação muscular. O ômega 3 é uma substância conhecida como ácido gacho essencial, uma das mais estudadas para a ciência. É muito importante para a saúde do organismo humano. A dose diária recomendada de ômega 3 é de 450 miligramas para adultos, 100 miligramas para crianças e de 450 miligramas na gravidez. Consumir o peixe de 3 a 4 vezes por semana é o suficiente para suprir as necessidades semanais de ômega 3. Os antioxidantes são substâncias utilizadas para proteger as células de danos causados por fatores como poluição atmosférica, hídrica, mal alimentação, entre outros, que aceleram a formação de radicais livres. Existem os antioxidantes naturais, que são as vitaminas encontradas dos alimentos e os suplementos vitamínicos, minerais e óleo elementos, que são antioxidantes sintéticos. A vitamina A pode ser obtida no consumo de cenoura, abóbora, brócolis, batata doce, tomate, limelão, pêssego, entre outros alimentos. A vitamina C é encontrada em laranjas, limas, limões, pevantões, morangos e vegetais com folhas verdes. A vitamina E está presente nas frutas secas, nas sementes, grãos integrais, folhas vegetais e óleo de fuga. O selênio pode ser obtido de peixes e frutos do ar, carnes vermelhas, aros, ovos e alas. Carboidratos são moléculas orgânicas de carbono, hidrogênio e oxigênio, responsáveis por fornecer energia ao organismo. Os carboidratos são rapidamente digeridos e absorvidos pela corrente sanguínea, o que dá a sensação de fome mais rapidamente. Os doces, bens, frutas, macarrão, pipoca, refrigerantes, arroz, prango, fazem parte deste grupo. Os carboidratos com brexos possuem liberação lenta e promovem saciedade para mais tempo. Este carboidrato é ideal para dar aporte energético prolongado às atividades físicas intensas. Fazem parte deste grupo os cereais integrais, lentilhas e sandeio. As fibras alimentares são encontradas em frutas, legumes, leguminosos e em cereais integrais. Importantes para o bom funcionamento do intestino, elas possuem ser solúveis e insolúveis. As fibras insolúveis são encontradas em maior quantidade em algumas frutas, como a maçã, aveia, cevada e verduras. As fibras insolúveis são encontradas no arroz integral, cereais e grãos integrais. Estas ajudam na prevenção da obstipação intestinal e reduzem o trânsito intestinal. O efeito é maior com o aumento da ingestão de água. Seus benefícios também são percebidos na redução de valores céricos de colesterol total e mau colesterol. Outros benefícios significativos é que a fibra alimentar aumenta o volume da dieta sem adicionar calorias. O PCA assa aminoácidos essenciais para a formação de proteínas no corpo, sendo metabolizados diretamente nos músculos. Devem ser adunados de preferência após o treino ou antes de dormir. Mas é importante destacar que esses aminoácidos já estão presentes em suplementos completos. Na osteoartrite, a cartilagem se desgasta, permitindo que o osso toque uns nos outros. O uso da glucosamina está relacionado ao crescimento da cartilagem. Estudos evidenciam a normalização do metabolismo articular durante a cicatrização de lesões fondrais, além de discretação anti-inflamatória. Há três tipos de suplementos disponíveis no mercado. A glucosamina hidroclorídrica retirada da casca de caranguejo, a glucosamina sulfatada retirada da casca de camarão e a glucosamina sintética sulfatada.